Que doente! Alguém segura o elevador pra mim, por favor? Não deu. Ah, pena. Você... Você quer alguma ajuda aí? Ah, não. Obrigada. Consegui agora. Notícias do Sérgio? Muitas. Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Às vezes ele me liga de madrugada. Três, quatro, cinco vezes. Eu cansada, querendo dormir. E ele me ligando pra saber como eu tô. Se eu ainda gosto dele. Coisas de homem apaixonado. Eu não sei se você sabe o que é isso. Ainda bem, né? Que maravilha. Sabe, é um homem assim que eu quero pra mim. É. Apaixonado. Quem não quer, não é amiga? Amiga, essa aí morre dura e seca, mas não perde a pose. Não, é aquela. Eloísa. Sérgio. Eloísa. Sérgio. Eloísa. Ah, sempre na rua. Sempre fora do seu posto, não é, Amadeu? Eu tava aí na esquina da Luísa, mas tava de olho aqui. Sei, sei, sei. Se a hora que entrar um ladrão no prédio, você não vai ficar de olho. Você vai pro olho. Pro olho da rua. Vamos lá. Quem acreditou no amor, sorriso na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder. Almoça conosco, Vidinho. Ai, hoje não vai dar, Irene. Obrigada. Você nunca aceita almoçar ou jantar conosco. Ih, ó, não é por falta de vontade, é por falta de oportunidade, viu? Ela é rica, vó. Então acho que ela vai trocar caviar, lagosta, peru e camarão pelo nosso arroz e feijão em batata, tomando limonada ainda. Carlinhos, pra começar, em primeiro lugar eu não sou rica. Em segundo lugar eu não gosto de caviar e muito menos de champanhe. Em terceiro lugar eu adoro o arroz e feijão, tá? O Carlinhos está brincando. Tinha que experimentar a comida da Zilda, Vidinha. A Zilda é tão boa de comidinha. Ai, o Carlinhos sempre com essas brincadeirinhas maliciosas. Brincadeiras com segundas intenções, né? Segundas só, mãe? Terceiras, quartas, quintas. Sexta, sábado, domingo. Ai, Vidinha, eu não achei o CD que eu te falei, mas eu vou procurar direitinho e depois eu levo lá no seu apartamento. Faz mal, amiga, depois você me dá. Beijo pra vocês. É muito educada essa menina, não é? Eu gosto bastante dela. A Vidinha é um amor, não é? É bem que você podia aprender com ela sem gente, né, Adora? É, e você o quê? Vem cá, vem cá. Vai cá. A cã... Vai cá, vem cá. Vem cá, vem cá! É só, olha só, olha só! O que é isso? O que é que você está fazendo aqui na minha rua? Oi, Adriana. Como vai? Muito bem. E você? Bem, bem. Eu estou ótima. Que barrigão, hein? Aí eu e o Otávio até pensamos que fossem gêmeos, mas não é não. É um só. Meninão. Ai, estamos no céu. Felizes como nunca. Claro. Só podem estar... Você mora aqui? Há dois anos já. Logo ali, no 324. Vê se aparece. Mora no mesmo lugar? Moro. Então, eu vou fazer um chá de bebê pra ganhar uma tonelada de fraldas. E eu mando um convite pra você no seu apartamento. Tá bem. Mas o que você está fazendo aqui, em frente à Almada? Eu? É. Eu vim trazer uma amiga minha. Parece que eles fazem umas reuniões de mulheres e eu não sei muito bem. Na verdade, eu já estava saindo. Ah, eu sei. Ai, pensei que você que estivesse precisando. Não, não, não. Graças a Deus. Comigo está tudo ótimo. Se melhorar, estraga. Então, tchau, que meu marido está de férias, está em casa e ele não gosta que eu saia do lado dele de jeito nenhum. Estou levando uma comidinha pra gente almoçar. Então, beijo. Eu deixo o convite lá pra você. Tá bem. Tchau. Tchau, tchau, Adriana. Por favor, aqui, que eu estou com pressa. Eu tenho coisa pra fazer à tarde. Aliás, muita coisa pra fazer à tarde. Isso, amigo. Areia, jolo. Lá, lá, lá. À esquerda aí. À esquerda. Vai indo, vai indo, vai indo. Madeira. Ó, ó. É lá no fundo. Viu? Muito obrigado, hein? E aí, Paulinha, tudo bem? Sim. O que é isso? Vão fazer alguma obra aqui no colégio? Não sei. Acho que estão fazendo algum reparo no dos telhados lá do fundo. Obra é um saco. Minha mãe resolveu fazer uma piscina maior lá em casa. Os operários estão chegando às oito horas da manhã. Aí, mal barulheira. Não sei porquê, mas minha mãe vive inventando obra. Agora resolveu que vai fazer uma reforma na cozinha, quer fazer uma suíte no terceiro andar, não sei porquê. Olha, eu preciso ir, tá? Tá bom. Tchau. Paulinha. Olha, eu te fiz. Não quer conversar? Tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sei que não tá. Você tá aí toda pra baixo chorando. Não tô chorando, não. Não quer mesmo conversar? Eu vou ter que me mudar da casa da minha madrinha até o final de semana. É, tô sabendo. Eu não tenho pra onde ir. Vou ter que vir pra cá ou me mudar com ela pro interior de São Paulo. É claro que você vai ficar aqui com a gente, né, Paulinha? Com o seu pai. Morar num quarto nos fundos da escola é difícil. Não é isso que eu quero pra mim. Tô cansada de ser rejeitada. A minha mãe me rejeitou. Sumiu. Me deixou sozinha. Nunca baixou o dedo. Nunca me procurou. Eu fui criada pela minha madrinha. Que ficou comigo porque não tinha outra opção. a vida inteira sozinha. Puxa. Você não tá sozinha, Paulinha. Não fala assim. Tem o Osvaldo, que é seu pai. Que gosta de você. Onde é que você aceitar seu pai do jeito que ele é? Você vai ser tão mais feliz, sabia? Eu não sei por que que sua mãe desapareceu, abandonou filha, marido, mas... Também não adianta você ficar remoendo isso. Você é jovem. Inteligente. Tem uma vida toda pela frente. E tem o seu pai. Do seu lado. Vivo, que te ama. Você tem que aproveitar isso e ser feliz. Não dá pra ser feliz assim, é difícil. Olha, uma vez eu li. Não sei aonde. Porque a felicidade, ela não é um prêmio. É uma consequência. A gente tem que fazer por onde, Paulinha? Se você quiser ficar lá em casa, quando seu pai constrói o quarto, não tem problema. O meu quarto não é grande, né? Mas, expedito que dá três de você, de vez em quando fica lá e não reclama, viu? Se você quiser conversar, me procura, tá? A Margarete, a mãe da Clara, esteve aqui reclamando de você. Ela disse que te viu bebendo no banheiro. É claro que eu disse que ela estava enganada. Que ela se confundiu. Mas ela disse que não. Que ela viu mesmo. E agora vai falar com a Lorena. Me diz o que que eu faço. O que que eu faço? Eu pedi tantas vezes. Eu implorei. Eu avisei a você. Um dia alguém vai te pegar bebendo. Não deu outra. Só que agora chegou um ponto que eu não tenho mais como segurar. Eu sei que não adianta nada eu estar te falando isso. Porque você, você não dá uma mínima pra esse teu emprego. Claro. Porque se você me ouvisse, se você tivesse ido se tratar, mas não, você continuou bebendo dentro da escola. Porra, eu pedi tanto. Eu pedi tanto. Vai me mandar embora? Eu vou ter que te afastar por um tempo. As coisas não podem continuar desse jeito. Principalmente diante da ameaça. da Margarete conversar com a Lorena. Será que você não percebe que essa era a grande chance que ela estava esperando pra se vingar? Porque eu não troquei a filha dela de turma. Você perdeu esse emprego, Helena? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu não posso perder esse emprego. Você dá aula em mais duas escolas. Ué, vai se segurando por lá até a poeira baixar, até eu ver o que que eu posso fazer. Não tenho muito como me segurar, não. É... Se você me afastar, eu vou ficar desempregada. Por quê? Eu vou botar ele embora das outras duas escolas. Santana. Minha amiga, por que você não me contou isso? Eu não sabia. Por que você não me contou? Como é que eu ia falar, Helena? Por que você jamais me perdoar? O que eu faço agora? Não me manda embora. Não me manda embora. Pelo amor de Deus, não me manda embora. Pelo amor de Deus. Rosinha. Acha a Delight pra mim e pede pra ela dar um pulo aqui. Agora. Por que ela quer comigo? Não sei. Mas a Santana tá lá na sala dela e a Helena falou comigo com uma voz que não sei, não. Nem problema por aí. Tudo bem. Eu vou lá falar com ela. Se for o que eu tô pensando, a batata da Santana soa. A Helena falou comigo de um jeito que parecia que o mundo tinha acabado. Do que que vocês estão falando, hein? Olha, Raquel, todos nós temos problemas e a Santana não é exceção. Vamos torcer porque não seja nada demais. Ela é uma excelente professora, uma das melhores. Vai ver, a Helena só chamou as duas pra resolver alguma coisa sobre a matéria delas. Ah, Lombardo, eu conheço a Helena. Se fosse isso, ela teria falado comigo de outro jeito. Leva a Santana pra casa, Delight. Vocês moram juntos. Fica com ela. Dá uma força, por favor. Você não está pensando em mandar ele embora, está aí, Helena. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil segurar dessa vez. Faz o que eu tô pedindo, por favor. Mas eu não posso. Eu tenho aula pra dar agora, depois eu tenho que sair correndo pra dar outra aula. Vou deixar, então mesmo, Leva. Eu não posso pedir pra ninguém... Eu não posso pedir pra ninguém fazer isso, enfim. Mas eu não vou poder ficar com você. Você tá prestando atenção? Eu tenho uma reunião lá no colégio do Lucas, com o Theo. Não precisa se preocupar comigo. Pode deixar o bolso, nós vim. Não vai? Você não tem condições. Sim. Eu não posso pedir pra ninguém fazer isso, porque se essa notícia se espalha pra essa escola, ó, adeus, prestígio, que nós demoramos tantos anos pra construir. Santana, você tinha me prometido que eu ia fazer mais isso. Prometeu pra mim também. Mas já é a terceira vez que isso se repete em menos de três semanas. Pode ir, Adi. Eu vou esperar o sinal, os alunos entrarem em sala, e aí nós vamos. que eu ia fazer mais? Eu vou acabar com isso. Eu vou matar. Eu vou acabar com isso. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não acredito, Helena Eu não acredito no que você está me contando Mas eu jurava que a Santana já tinha largado disso É, mas não largou não E eu já tentei de todas as formas Mas eu não sei mais como ajudar É que ela está precisando de uma ajuda maior Ela precisa de tratamento O alcoolismo precisa de tratamento sim Se você não tivesse me impedido de demiti-la Quando aconteceu a primeira vez Talvez não estivesse repetindo agora Mas eu quis dar uma segunda chance Você sabe muito bem que a Santana é mais do que uma professora E minha amiga pessoal Aliás, nossa amiga Como é que você acha que eu me sinto sendo obrigada a demiti-la? Ah, você disse a palavra certa Obrigar Estamos sendo obrigadas a demiti-la Eu não vejo outra saída, Helena Temos que tomar uma atitude séria Antes que a reputação da escola despenque a ladeira abaixo É Mas o pior eu ainda não te contei Por que tem pior? Tem A Margarete, a mãe da Clara Pegou a Santana entornando uma garrafinha de uísco, vódica, sei lá Minutos antes de entrar em sala Estamos perdidas, né? Por isso que ela quer falar com você Você não tem outra saída? É, mas eu vou deixar vocês conversando sozinhas, viu? Porque nós tivemos uma conversa que não foi nada agradável Por que a gente se fala? Tá bom, manda a fera entrar Boa sorte Caramba A Lorena indo viajar com a Expedita Ai, amor, a gente pôde ir junto, né? Dois casais, ninguém ia segurar a vela pra ninguém Não, mas eu já te falei que agora é impossível de viajar A gente tá entupido de trabalho na agência É Guarda não, Marina Esse menino não pode ser ausentado da agência Você, olha, ele já ficou longe por causa do casamento Depois veio a história da lua de mel Não, não pode É, não pode O que não pode é você que não ajuda nem um pouco, né, pai? Não, mas trabalho é trabalho, Marina Pois saiba que uma viagem agora ia fazer muito bem a sua filha Então, moço, o problema é esse Por que não vai a você, então? Hã? Não, sério, eu tenho certeza que a tua mãe É ter o maior prazer em te fazer companhia É, amor, a Silvia Claro, já até me ofereci Não, tem a Vidinha também Com uma viagem curta A Estela A Estela, por exemplo, tá planejando uma viagem É outro dia com você É, né? Vale qualquer um Vale qualquer pessoa O negócio é despachar a mala aqui, né, Diogo? Que indiferença Não, que perseguição, você tá perseguida Que indiferença O nome disso é indiferença Pra você pouco importa Pra onde eu vou Com quem eu vou Pra fazer o quê? Claro que importa Eu sugerindo que você viaje com a sua mãe Com a minha irmã E se você quiser eu faço um roteiro maravilhoso pra você Eu só quero que você se divirta Se distraia, mais nada Tô pensando em você Eu não quero seu roteiro maravilhoso Se não for pra viajar com você Eu não quero viajar Vamos no cinema Hoje à noite, vamos Tá esquecendo, Marina? Diogo e eu temos um jantar de trabalho Hoje com um sujeito Que é o dono da maior rede de hotéis do Brasil Aliás, eu acho que nós vamos fazer um bom negócio com ele, hein? Não, ninguém merece Não tem tempo pra mim na sua vida, Diogo Essa é a nossa realidade Tá? Tá difícil Tá, tá muito difícil mesmo Tá difícil Tá muito difícil Ai, ai Tchau 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 Oi, filha Eu sei que vai ser difícil pra você Mas esse quarto foi feito e arrumado com tanto carinho, tanto amor Escuta, filha A sua madrinha vai embora amanhã Vai até lá hoje se despedir dela E aproveita, pega as suas coisinhas e Você já pode ficar aqui pra ir se acostumando Fazer o quê? A gente vive sonhando em melhorar de vida Estuda Se esforça Alguém recebe em troca Um quartinho nos fundos da escola De favor De esmola De caridade Eu não acredito É de virges Que você é virgem Que você e o Claudio nunca transaram Meu Deus Não, isso aí é do tempo das cavernas, não é? Do tempo das cavernas não, né, esperta Porque nessa época os homens arrastavam as mulheres pelos cabelos, tá? Mas vem cá E essa gracinha, como é que ela é? Tipo assim Bem gostosona E atirada Ah, solta logo essa franga Entrega esse patrimônio Não, tá esperando o quê, hein? Ela servir o prato principal e você ficar só com a entrada? Pega pra lá não, assim mesmo, tá? Normal Mas vem cá Se o Claudio gosta de você exatamente como você é Ele vai esperar você se sentir à vontade e segura De que é isso mesmo que você quer É, eu sempre pensei assim, né? Mas vai esperar o quê? Casar? É de virges Eu sei que você é católica, né? Deve ter esse sonho de casar, virgem Mas convenhamos, não é? Nos dias de hoje Olha, o Claudio vai acabar se engraçando pra gracinha Ah, é isso que eu tenho medo Mas a Doris não deixa de ter razão, né, vidinha? Ninguém mais dá bola pra essas coisas hoje em dia, não Viu? Vão logo pros finalmente Ah, se você pensar assim, tudo bem, vai Só não vai pela cabeça aí, ó, dos outros É, assim Dá licença Vocês vão demorar muito tempo, me divirges Porque todo mundo já foi embora Eu tenho que fechar a sala Já terminamos, Oswaldo Eu vou só passar limpo aqui essa lista E nós já vamos Desculpe, viu? Daqui a pouco eu volto Bom, eu tenho que ir Preciso passar lá na suíte da Estela Ó, vidinha, você tem que me levar Tá toda a prosa que conseguiu o emprego de volta Isso mesmo, vamos, vamos sim Ah, o dia que eu tiver o meu carro Eu vou dar o meu grito de independência Uhum, tá E ó, Edvige, faz tudo com calma, tá? Relaxa E se o Claudio não quiser esperar o seu tempo É... É porque ele não gosta de você assim Que nada, menina Olha, faz logo um strip-tease pra ele Você vai deixar ele louco Não, melhor, dança um axé, sabe? Balança as cadeiras Que ele vai enlouquecer Ele vai amar, tá? Tá, vai Vai se afagando Olha aqui, e ainda teve troco, hein? Ah não, pode ficar Tome uma cervejinha Valeu, dona Santana E se precisar de mais alguma coisa É só pedir, tá? Tá Obrigado Obrigado Gente, tá ótimo isso aqui, mas tá na minha hora. Eu preciso ir embora mesmo. Ah, eu tava pensando em pegar um cineminha. Não quer me fazer companhia? Ô, Santana, não dá. Amanhã eu dou aula muito cedo, hein? Depois ainda tenho de pensar em umas questões pra colocar na prova da semana que vem. Ah, é, tá. Bom, então vou sozinha mesmo. Bom, eu já vou indo, Santana. Prazer, hein? Muito bom, muito bom. Vê se volta logo e saia dessa gripe, né? Ah, inclusive os alunos estão preocupados com essa tua gripe, viu? Eles querem saber se não é a tal da pneumonia asiática que tá dando por aí. Vira essa boca pra lá. Pode falar que eu volto logo. Ah, sim, Deus quiser. Foi ótimo. Muito bom vocês terem venido aqui. Vamos fazer essa surpresa, viu? Uma surpresa como é. Que tal, Vátima Santana? Ela me sentindo muito bem. Apareça no céu. Muito bom. Tchau, foi ótimo. Tchau, Tati. Tá. Olha, adorei te ver bem. Continua assim, tá? Se cuidem. Também adorei a surpresa. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.